Fala aí galera, beleza? Cooper aqui tem mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui com Skylander Swap Force De volta aqui com a nossa série de análise de Skylander Skylander da vez aqui é o Spy Rise, ok? O Skylander Swap de tecnologia, faz parceria com o Magna Charge, que eu acredito que vai ser no próximo episódio de análise dele E antes que vocês peçam, vocês querem a análise do Trap Shadow, eu sei, muita gente tá pedindo Mas galera, pra isso eu preciso pegar o Soul Jam do Trap Shadow Hoje eu tinha pego o Soul Jam, só que apagou o meu jogo, lembra que eu falei que tinha bugado Eu tô no meu outro jogo aqui, que tem, tá super incompleto Mas eu já tinha upado o Spy Rise antes, graças a Deus, tinha dado tudo certo Então, tamo aí, ok? Bom galera, vamos aqui analisar melhorias, não é não, primeiro, estatísticas Vamos lá, eu tenho uma hora e meia de jogo praticamente Vida máxima é 590, uma vida média assim, vai, média pro nível dele Velocidade, mais ou menos, até que tá razoável Armadura, é fraca, ok? Não é nada demais assim Centro crítico moderado E poder elemental, mais ou menos também, ok? Então aqui nas melhorias, só pra vocês verem ele girando aqui Ele é bem legal galera, qualquer combinação que bota a perna dele com qualquer outra parte de cima A perna dele é muito legal, combina muito bem com qualquer escalendro Achei que fica sensacional, ok? Então aqui na parte de cima Aperte o quadrado para atirar 3 projéteis aracne que desaceleram os inimigos que acertam Segure triângulo um instante para examinar inimigos Solte para atirar um laser poderoso Inimigos desanimados recebem danos adicionais Bom, esse aqui você atira bagulhinho que desacelera os inimigos E aqui você meio que faz uma mira e quando ele encontra o inimigo ele solta um laser Aperte o quadrado próximo ao inimigo com pouca saúde para picá-lo e roubar-lhe saúde Então você pica ele, porque na verdade ele é uma aranha, né? Super leitor espião S3, que é esse aqui Que é o de escanear E canhão de teias causam mais dano Deu um upgrade aí Aí que tem a parte de cima e a parte de baixo Bom, a parte de cima Segure quadrado para atirar um jato de projéteis de teia Que encasula os inimigos e os atrasa E aqui fica melhor E aqui embaixo é Segure quadrado para preparar uma bomba de teia Solte para arremessá-la Causando dano em área E atrasando os inimigos Bom, galera, por que eu escolhi o de cima? O de cima você segura o quadrado e você vai atirando coisa, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que é Você fica atirando assim tipo infinito, galera Olha isso, olha como é pelão Qualquer cara na sua frente vai destruindo o cara E na melhoria de baixo dele aqui Na parte de cima do corpo dele Essa de baixo aqui Você tem que tacar uma bomba E ela acerta uma determinada área Então você tem que mirar o lugar que você quer acertar E aí você acerta uma determinada área Pra deixar o cara mais devagar Por isso eu achei essa bem melhor, ok? Por isso eu recomendo a de cima, ok? E o Soul Jam é Ganha um novo lançador dourado Que dispara cinco projéteis de uma vez Só deixa eu demonstrar Você atira Vai acertar uns caras, ok? O triângulo, você analisa, tá vendo? Depois que ele analisou Ele vê a vida do cara Eu achei isso super legal Ó, ela viu a vida da ovelha Vamos analisar esse outro aqui Então, tá vendo? Fica analisada a vida dele E você vai lá e atira Então eu achei isso muito da hora Ele vai tirando aqui Ele não vai tirar a vida desse Tira realmente bastante dano Então, achei bem daorinha, ok? E agora vamos para a parte de baixo Esta informação é secreta Escalada de aranha Aperte bola para subir no ar Com uma eletro... Com uma eletro... Teira... Eletroteira... Teia... Eletroteia? Nossa Acabassei agora na hora de ler Cair no chão e causar dano Nos inimigos próximos Aperte bola para subir no ar E jogar uma mini spider Que irá perseguir e explodir Inimigos próximos Aperte bola para subir no ar Jogando duas mini spiders De uma vez Aperte bola para subir no ar Segure enquanto estiver no ar Para cair e atirar Setas elétricas nos inimigos Bom, só deixa eu demonstrar Essas então Você faz isso aqui E larga as spidersinhas E tá vendo? Tem uma mira no chão Você pode andar Com essa mira aqui, ó Você vai, segura E fica fazendo essas coisas Achei isso, bem da hora E deixa as Eletroteia aqui É, spider Pois Ela é esse spider É isso aí É, mini spider Isso Agora aqui É, segura e bola Aqui fica um raio Na hora de segurar o bola É aqui Em cima você dá upgrade Nesse daqui De ficar parado atirando Então aqui Segura e bola Para atirar chamas dos pés Causando dano em inimigos Que se aproximam demais Então, chama ao invés de laser E aqui Lança chamas Causa mais dano Com combustível experimental Nos pés Tá É, segura e bola Para carregar um disparo laser Solte para atirar Uma onda de energia massiva Nos inimigos E aqui Segura o quadrado Enquanto estiver no céu Para atirar um laser massivo Que paralisa inimigos Então galera Bom Aí a melhoria de cima Em vez de É Aqui Você segura E fica soltando isso aqui E a melhoria de baixo Você Tipo Você mira um cara E solta uns lasers Bom Para mim Eu acho que é tanto faz Eu gostei mais dessa Porque Mano Tanto com a melhoria de baixo Você fica apelando assim Qualquer cara que chega perto Você vai lá e atira Ou Com a de cima Com você Com a parte de cima Você também fica fazendo isso Então Ele é realmente muito apelão Ele pode soltar Acho que até 4 spiders De uma vez 6 É 6 Tá vendo E aqui Enquanto você estiver em cima Você pode usar o quadrado Para O que é? O triângulo Quadrado Ó Você faz isso aqui Tá vendo Você fica em cima Esse é o Sol Jane Aí você aperta o quadrado E fica soltando esse laser Que é realmente muito apelão Os inimigos estão tudo embaixo E fica assim Então galera Esse Skylander Spyrise Ele é muito Mas é muito apelão Ele é muito apelão Ele apela no nível extremo Como vocês sabem Eu já acompanho muito As minhas séries de Skylander Os de tecnologia Os de tecnologia São extremamente apelões Trigger App Drobot Spyrise Magna Charge Mano Esses são os que eu lembro De cara Que são realmente Apelões Ok Bom Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar O seu like O seu favorito E comentar aí embaixo Ajudando na avaliação Então é isso Valeu pessoal Falou E fui Tchau